Olha, nós estamos numa virada de mundo, com outro tipo de terra, outro tipo de humanidade, e o tempo das nações passou, agora começa o tempo da humanidade. Mas nós chegamos num momento que cada pessoa tem que fazer a sua revolução molecular, isto é, ela tem que mudar seus hábitos de consumo, de como trata a água, como trata os solos, como trata o lixo, e como trata as outras pessoas, que não pode ser uma relação de exclusão, de discriminação. Caso contrário, o planeta explode. Eu acho que os professores são os criadores do futuro. Então é importante que eles, primeiro, tomem consciência da sua missão, que é mais do que um trabalho, e que eles estão trabalhando, estão moldando pessoas, que como diz Paulo Freire, não é a educação que vai mudar o mundo, são as pessoas que passaram pela educação que vão mudar o mundo. Então eles têm essas pessoas, vão moldá-las com uma nova mente, um novo coração, um novo horizonte. E eu fico feliz de poder participar, também sou professor a vida inteira, e trocar com eles e também suscitar essa esperança de que nós podemos transformar uma eventual tragédia numa crise que nos purifique, que nos faz melhor, e que nos leve a um tipo de mundo mais simples, mais fraterno, mas que tenha futuro.